Olá Paz, convido-te a assistir os programas da tua televisão, afinal é para a nossa edificação como cidadãos, mas acima de tudo como filhos de Deus. Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto Saudações, sejam bem-vindos ao programa Diálogo na TTV. Eu sou teofilósofo e mestre José Maçã, autor das obras A Mente e Deus, o Dicionar Teológico e o Mar da Sabedoria. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 523, TV Cabo, canal 12, TV Cabo, canal 14, GoTV, canal 12, Star Times, canal 111 e a todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook, que é o Fred de Ossia Show, onde podem participar no nosso diálogo de hoje colocando as vossas opiniões relativamente ao nosso tema central que é o terrorismo em Cabo Delgado. Em diálogo nós recebemos convidados especiais que vão nos ajudar a dialogar em torno dos temas propostos no dia de hoje. Recebemos o presidente João Maçã, recebemos o analista político Camilo da Silva e também recebemos um jovem que representa a sociedade civil, que é um ativista social, o exaltino, que vai nos ajudar também a dialogar em torno dos temas a dois. Para já, irei saudar os meus convidados especiais, começando com o presidente Maçã. Presidente, saudações, seja bem-vindo ao programa Diálogo na TTV. Muito obrigado, meu caro amigo. Sim, peço para assegurar o seu fim de pensamento. A todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, nosso muito obrigado. Peço para mudar a tela, por favor. Nosso muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Já temos aqui vários comentários na nossa página do Facebook. Peço para mudar a tela, por favor. Já temos aqui vários comentários na nossa página do Facebook. Nosso muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Já temos aqui vários comentários. Nosso muito obrigado. Vou agora com o presidente Maçã. Presidente, saudações, seja bem-vindo ao programa Diálogo na TTV. Muito obrigado, meu caro amigo, moderador, Teo, filósofo, Maçã. Quero cumprimentar o ativista social e quero estender esta saudação a todos os telespectadores que estão exatamente neste momento a assistir e dizer que estamos aqui porque nós queremos interagir convosco. Muito obrigado. Obrigado, presidente João Maçã. Também temos o ativista social exaltino. Ilustre, saudações. Seja bem-vindo ao programa Diálogo na TTV. Também mandar as minhas saudações ao Ilustre e Maçã. São dois Maçãs, então fica um pouco mais fácil. E também mandar uma saudação a todos aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Um especial abraço ao Armando Antônio, que é um jovem que realmente está a revolucionar a forma dos africanos perceberem o que acontece por detrás dos panos. Então, é um jovem que realmente merece muito reconhecimento. Espero que o debate seja realmente construtivo porque há muitos assuntos que são relevantes no nosso país. Estamos aqui justamente para dar conta desses assuntos. Obrigado, Ilustre e Exaltino. A todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Nosso muito obrigado. Vou ler aqui alguns comentários antes de avançarmos com os nossos temas de hoje. Temos aqui o comentário do Astro, que diz o seguinte ligado ao melhor programa. Nosso muito obrigado, Ilustre. Temos aqui um outro comentário do Nelson Brito, que diz que estou ligado a partir de Tete. Nosso muito obrigado, Ilustre. Temos um outro comentário do Joel, que diz que ligado a Emanica. Rafael, boa tarde, pai Maçã, ligado da Beira. Arlindo Lopes, diz que estou ligado a Maçã. Antônio, Antônio, Zacarias, parabéns, Exaltino, meu ídolo. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Já temos aqui o analista político, o doutor Camilo da Silva. Vou chamar de Camilo da Silva, não gosto de ser tratado, doutor. Ilustre, saudações. Seja bem-vindo ao programa Diálogo na TTV. Muito obrigado. Boa tarde a todos que nos acompanham a partir deste momento. Boa tarde, colegas do painel. Boa tarde para ti também, Maçã. Não sei se os meus colegas já deixaram os seus pontos prévios, cheguei atrasado e peço desculpas por isso. Não, sem nenhum problema. Tráfico na cidade, não é brincadeira. Sem nenhum problema. Era antes de avançarmos com os pontos prévios. Temos o primeiro assunto aqui, que é a atualização da tabela. Temos aqui a imagem, podemos mostrar a imagem na janelinha. Temos aqui este documento, que diz o seguinte, Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Direção Nacional dos Registros e Notariado. Temos aqui, para cada certificado de registro criminal, a categoria 1, emprego, estágio, visto, prorrogação, bolsa de estudo, academia militar, acesso a áreas restritas, assuntos religiosos e associações. Mil medicais. Temos a categoria B, ou a categoria 2, que diz o seguinte, carta de condução, DIR, cédulas, licença e alvaraz, a juramentação, carteira profissional, inscrição, residência, 2 mil medicais. Categoria 3, para porte de arma, investimentos, abertura de empresa, aquisição, mudança e reacquisição de nacionalidade, registro de marcas e patentes, 5 mil medicais. Temos a última categoria, que é a categoria 4, para qualquer outro fim, não indicado nas categorias anteriores, 5 mil e 600 medicais. Nós acordamos com esta atualização dos preços, com esta tabela. Apresenta a tabela da entrada em vigor a partir do dia 21 de fevereiro, Diploma Ministerial 12-2024, de 7 de fevereiro. Começo com o ativista social, Exaltino. Ilustre, como é que olha para esta atualização dos preços, para esta atualização da tabela, tendo em conta que nós estamos num país onde a juventude, em algum momento, sofre por desemprego. Temos muitos jovens desempregados, temos muitos jovens que não conseguem fazer negócios, sem uma estrutura familiar, jovens que estão na miséria. Mas temos aqui, por exemplo, para um jovem conseguir, para tratar um registro criminal para emprego, estágio, etc. Precisa de mil medicais. Um jovem que está procurando de emprego, como é que vai conseguir mil medicais, por exemplo, para ter uma carta de condução? Nós sabemos que os jovens sonham em ter cartas de condução, sonham em ter carros. Será que é exequível trazer essa atualização ou não, Ilustre? No ponto desse assunto, até para mim foi um pouco... Me pegou de surpresa também. Eu estava praticamente a pesquisar a questão do Cabo Delgado, até descobrir muitas coisas interessantes. E eu também hoje de manhã estou a ser surpreendido com uma tabela absurda dessas. Mas, na verdade, isso para mim não constitui surpresa, porque eu já sei qual é o caráter das pessoas que dirigem. Então, num país, primeiro, que é conhecido pelos piores escândalos de corrupção que existem em toda a humanidade, principalmente relacionadas com crimes financeiros, naturalmente que o dinheiro que é evadido, neste caso, deve ser preenchido de alguma forma. Naturalmente que a sobrecarga financeira que o nosso país tem por causa das dívidas deve ser cobrida esse buraco de alguma forma. Então, como é que nós vamos encontrar dinheiro para podermos pagar aos nossos credores? Como é que nós vamos conseguir dar uma resposta financeira para as pessoas que nos cobram dinheiro? Nós só podemos sobrecarregar o próprio povo. Sendo que, muitas vezes, as pessoas que até estão envolvidas nesse cenário das próprias dívidas são pessoas que aqui em Moçambique têm a certeza da máxima impunidade. Por isso que você nunca tem que se admirar se você for a ver uma coisa dessas. Do mesmo jeito que o moçambicano sofre por causa das altas dos preços dos chapas, por causa das altas dos preços da comida. Isso é só a continuação daquilo que os moçambicanos sempre assistem. Só que hoje foi pegar uma outra área que também já estava-se a chorar. Já estava-se a chorar, por exemplo, por causa dos preços de carta de condução quando saiu dos 500 medicais para os 2.500. Mas isso aí não é algo que nós devemos nos surpreender porque nós já conhecemos qual é o governo que nós temos e nós já conhecemos qual é mais ou menos a agenda porque é uma agenda que parece que o povo moçambicano ou as necessidades do povo moçambicano são a última coisa que aparece nesse cenário. Então, não há como o povo moçambicano se surpreender com uma coisa dessas. Eu acredito que isso só é a demonstração clara de como é que essas pessoas trabalham e não ter medo mesmo de pessoas adultas terem a coragem de acordar. Eu não sei primeiro como é que essas pessoas elaboram um absurdo desses considerando que estamos no sétimo país mais pobre do mundo e 7.000 medicais é muito considerando que só o salário mínimo aqui em Moçambique estamos a falar de por aí 8.000 medicais. Então, a pessoa vai tirar uma grande parte significativa do dinheiro dele para poder conseguir organizar documentos básicos ou seja, dinheiro que poderia estar a servir para a comida para necessidades básicas ele vai estar a pagar um valor altíssimo para emitir certos documentos. Mas isso tudo é porque há um buraco financeiro muito grande que se deve preencher. Então, não se surpreendam com a subida das outras coisas aqui em Moçambique. Então, essa subida tem a ver com os buracos que existem na sua ótica? Moçambique, o povo moçambicano é que está a pagar o preço do comportamento de algumas pessoas com as finanças de nosso país. infelizmente, principalmente aqui em África eu vou trabalhar mais com a África porque é mais fácil descrever até outros governos que têm o mesmo comportamento porque uma coisa que eu acho muito interessante nas lideranças africanas que até permite com que certos regimes se mantenham é que se um líder é nacionalista e abraça o povo é uma pessoa que é muito comprometida com a economia é normal haver uma pressão externa para esse líder ser derrubado num país mas se há um governo que vai contrair dívidas se há um governo que é conhecido que é conhecido justamente por estar envolvido nos piores casos de dívidas que existem são esses governos que se mantêm aqui e dão continuidade ao sofrimento dos moçambicanos então, nós estamos a pagar essa é uma forma de pagarmos por dívidas que foram contraídas porque esse dinheiro não vai cair do céu se alguém vai fazer uma dívida externamente alegando que é para uma necessidade do país esse dinheiro não vai cair do céu para tampar esse buraco tem que se tirar de algum sítio e quem paga o preço disso no final do dia é o que eu me sinto. Obrigado, Ilustre Zaltino passo agora para o presidente Massão Ilustre, como é que olha para esta nova tabela de preços e que ilações nós podemos tirar? Muito obrigado, meu caro amigo moderador é preciso a gente olharmos o país que nós temos hoje, em 2023 quais são as pessoas que governam as pessoas se nós irmos à luz da nossa Constituição da República logo nos primeiros artigos da Constituição fala da soberania diz que a soberania reside no povo significa que nós, o povo somos soberanos não é por acaso que este artigo foi colocado na Constituição nós precisamos de trazer a abordagem deste articulado para as pessoas que estão a dirigir o Estado ter em conta que quem governa, governa o povo não é? não governa bichos e não governa nem peixes mesmo que nós tenhamos peixes mesmo que nós tenhamos bichos no mato mesmo que tenhamos qualquer tipo mesmo os recursos não é? pertencente ao Estado mas o povo o Estado o governo governa o povo eu estava de facto a olhar o leque desses documentos dentre elas tem aquilo que nós chamamos de documentos temporários é o caso do registro criminal diz que não é um documento temporário para uma determinada coisa exatamente naquele período e esse documento deixa de ter qualquer tipo de sentido certidão de nascimento certidão de nascimento significa que o exaltino tem um bebê sai com a esposa vai para o registro chega lá e registra a criança o próprio registro tem a responsabilidade de criar um livro uma certidão onde o exaltino um dia se precisar daquele livro é só chegar ali tirar o livro não é pegar a folha tirar a cópia autenticar porque está lá o carimbo não é aplicarem o valor que devem aplicar entregarem a pessoa para um determinado fim independentemente de ser um documento oficial um documento da pessoa mas também um documento temporário para um documento que alguém usa para uma determinada coisa quer tratar bilhete de identidade quer tratar passaporte quer tratar alguma coisa então aquele documento é por essa razão aqueles documentos todos têm validade e exceptuando por exemplo a carta de condução mesmo a carta de condução não é ter a validade então é aqui onde nós precisamos de sentar e fazermos esta análise de forma madura porque primeiro temos que olhar para o país Moçambique olharmos o rácio da nossa população olharmos as oportunidades que este país tem para o seu povo olharmos por outro lado do ponto de vista social o que é que nós como sociedade conseguimos para resolvermos determinados problemas nós temos jovens os jovens estão a assistir agora o programa não é querem tratar por exemplo o registro criminal para o serviço militar obrigatório agora não é esse jovem não trabalha esse jovem não não tem um rendimento que possa de facto dar o valor então daí que os homens que pensam pelo país não bastam apenas sentar discutir e entender que nós temos que de facto aplicar certos valores porque isto tem tem o o seu reflexo na vida do próprio cidadão nós ouvimos moçambicanos a chorar quando da subida da carta de condução de 500 metricais para 2 mil metricais foi um problema bastante sério é verdade a carta de condução é um documento preferencial onde cada cidadão pode tratar quando ele quiser mas nós precisamos de olhar de facto o nosso país o passaporte são documentos preferenciais em que alguém pretende viajar vai ter que mas tem aqueles documentos que fazem parte do nosso dia a dia é o caso do bilhete de identidade não é agora vamos refletir este documento e algumas vantagens e as desvantagens que também nós podemos ver eu trago aqui desculpe-me só bom bom quem eu saiu obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do facebook já temos aqui muitos comentários na nossa página do facebook nosso muito podem colocar as vossas opiniões relativamente aos temas propostos para o dia 2 e também ao longo do nosso diálogo nós iremos abrir as linhas para atendermos alguns telespectadores volto agora com o presidente maçã dando continuidade ao seu fim de pensamento chama-se cartão de eleitor um documento que pode estar na posse de qualquer cidadão nacional por 10 anos desde o momento que ele cuide este documento os órgãos eleitorais podem renovar este documento é igual com a carta de condução este documento é igual com o bilhete de identidade se nós olharmos as maquetes vamos ver que é a mesma coisa não é? se nós vermos aqui o cartão de eleitor a carta de condução e o bilhete vamos perceber que estes documentos são quase idênticos porque é que o cartão de eleitor o último documento que eu trago aqui é grátis porque é que todo cidadão nacional foi obrigado a recensear por causa de interesses interesses políticos os dois documentos o povo moçambicano paga para dar a entender que o governo quando quer quando tem interesse numa determinada pode até pegar aquele material bastante caro este cartão de eleitor é um documento com o melhor infografismo e muito caro em relação mas este documento é grátis é grátis porque é porque tinha um interesse sabe que é daqui onde poderiam roubar o voto onde poderiam fazer a fraude onde poderiam fazer qualquer coisa que de facto acharam então nós nós queremos trazer esta nova abordagem deste documento para ver aí o diploma do quando quando diz com diploma significa que o conselho de ministros sentou analisou o documento e chegou o momento de colocar em prática as coisas agora se isso for de facto verdade porque em nenhum momento eu teria acompanhado debates do conselho de ministros em que levaram de facto este assunto ou a coisa foi feita de forma escondida para que os cidadãos não tenham de facto acesso às informações e o documento sai não é assim tão melhor porque isso cria ira cria cria o mau desconforto sobretudo para aqueles que governam o país que nós temos que olhar o nosso país olharmos o rácio da pobreza e das necessidades que o país tem então quanto mais impostos quanto mais taxas quanto mais outras coisas que tiram do dinheiro do povo torna alguém me dizia alguém me dizia na semana passada tens conhecimento de que a declaração do bairro subiu para 500 medicais eu disse não não tinha conhecimento disso aí agora chego à conclusão que alguém que me questionou de que a certidão aquela certidão do bairro a declaração do bairro custava 500 você indo pedindo no COIS faz todo o sentido agora vendo exatamente esses preços desorbitantes que subiram que vão de facto acartar no bolso dos nossos concidadãos a verdade do presidente João Maçango ilustre Camilo olhando para o nosso primeiro ponto comentários em torno dos pontos também levantados pelos nossos convidados pelo presidente João Maçango também pelo Exaltino que em algum momento concordam a um ponto de convergência quando afirmam que na verdade o governo quer dinheiro do povo é o mesmo dinheiro que vai ser usado para se pagar as dívidas Obrigado bom eu vou começar o meu discurso no sentido de que viver em Moçambique está cada vez mais difícil e eu ia trazer primeiro um ponto prévio que se calhar tem um enquadramento para este início de conversa que estamos aqui no diálogo que é o seguinte eu por exemplo estou a passar por uma dificuldade com o cartão do banco cartão multibanco não é? em que muitas das vezes sou debitado a duplicar quando compro o crédito no 134 não vem o slip da recarga quando vou ATM manda ponho o código manda esperar e depois diz que não é possível fazer a operação mas no entanto debitou e fui ao meu banco com um descontentamento muito forte porque de sábado para aqui eu perdi ou quer dizer perdi não fiquei sem qualquer coisa perto de 6 mil meticais e para mim isso é muito e fui ao banco para procurar saber eles mandaram preencher ali uma série de papéis e disseram que eu tinha que esperar um mês porque aquilo não estava ao alcance do próprio banco comercial é devido a mudança do banco do Moçambique do sistema de interbancos etc até aí tudo bem mas nem o banco do Moçambique que é o banco central nem os bancos comercial com o qual nós temos contrato conseguem nos dar uma satisfação porque se existe alguma anormalidade no funcionamento do sistema interbancário o banco central devia dar uma satisfação ao invés de nós até termos medo de passar o nosso cartão por correr risco de duplo dupla ser cobrado duplamente então eu faço isto em jeito de ponto prévio no sentido de que através deste canal estes órgãos comecem a comunicar primeiro e começam a prestar atenção aquilo que é que são os visados que somos nós os consumidores neste país nós não temos uma lei de consumidor neste país as empresas instituições tanto privadas como estatais estão pouco se lixando para aqueles que são os consumidores e é isto por isso é que estamos a passar este tipo de problemas agora indo a isto diretamente ao assunto que nos traz aqui e vou voltar a dizer que viver no Moçambique está mais caro nascer estudar trabalhar e até morrer quer dizer tu morres e continuas a pagar nós sabemos que há uma taxa no cemitério que nós temos que pagar para poder salvaguardar aquilo que são os nossos entes queridos então está cada vez mais difícil viver neste país com este decreto que saiu com a mudança desses preços eu acredito que primeiro a instituição seja o Ministério da Justiça e Assuntos Religiosos seja o Serviço Nacionais de Notariado qualquer coisa que seja deviam de alguma forma lançar um comunicado e não lançar um decreto como uma bomba para nós os meus os meus colegas de painel estiveram aqui a falar e muito bem em relação a questão de tratamento de documentação para qualquer pessoa que seja hoje qual é o pai que vai ter dinheiro para poder fazer estudar os seus três filhos quatro, cinco dez filhos para poder fazer para poder fazer essas pessoas irem à escola já imaginamos quanto dinheiro cada pai vai gastar para além das matrículas material escolar etc só para fazer a matrícula esses documentos são importantes ninguém faz matrícula sem que um documento esteja reconhecido que seja só o BI e o certificado por exemplo são dois documentos para reconhecer esses dois documentos são dois mil meticais se não me engano aquilo que está ali na tabela são dois mil meticais e se o pai tem dois filhos três filhos são seis mil meticais só para reconhecer os documentos agora que critérios é que o governo ou os serviços nacionais notariados fizeram para que para que haja esta subida exorbitante de preços acredito que esses serviços também têm os seus custos etc isso é coisa mas temos que olhar para aquilo que são as necessidades e aquilo que são as condições dos moçambicanos não é se nós eu podiam estar aqui a falar de salário mínimo eu nem ia olhar para o salário mínimo porque estar a falar do salário mínimo é o mesmo que nós estamos aqui a a tentar tapar o sol com a peneira vamos falar daqueles que porventura são licenciados um trabalhador licenciado que trabalha no aparelho de estado qual é o salário dele então esse trabalhador que é licenciado também tem essas dificuldades vai sofrer porque isso tem implicação naquilo que é o gasto dele doméstico tem influência sobre isso então eu nem vou falar do trabalhador que tem salário mínimo porque esta tabela acaba por lhe matar os filhos não vão estudar nós vamos ter cada vez mais pessoas sem ir à escola vamos ter pessoas penduradas nos muros vamos ter maior índice de criminalidade de desemprego por causa deste tipo de decisões que se tomam sem olhar para aquilo que são as consequências então no meu entender eu acho ainda com o doutor podemos avançar para um outro ponto ou já concluiu o fim do pensamento quanto a esse assunto o que eu ia fazer aqui um apelo pelo menos é que estas instituições que trabalharam neste decreto e fizeram-se a sugestão ao Conselho do Ministro esta proposta ao Conselho do Ministro deviam vir primeiro discutir com o povo nem que seja na Assembleia da República pelo menos haver uma discussão com o povo no sentido de ver se é a viabilidade de nós podemos aplicar isto eu ia dizer eu ia dizer aqui uma coisa que se calhar alivia muita gente é que o prazo das matrículas passou todo mundo está matriculado imagina se o decreto tivesse saído há um mês atrás era um caos não é? então para mim independentemente que saiu depois de todo mundo já ter feito as suas matrículas eu acho que ainda há espaço para poder fazer haver uma revisão desse documento porque esses preços olhando assim por alto não estão ao alcance do moçambicano obrigado do ilustre Camilo da Silva temos aqui vários comentários na nossa página do Facebook Camilo está na linha tinha uma sangue com muita força Camilo hoje está está muito bem parabéns vocês vão falar muito do ilustre Camilo ok passo agora vamos passar agora para outro ponto temos aqui essa machete do jornal evidências mas iremos nos focalizar no segundo ponto que é o seguinte filho de Samora Machel pediu apoio ao tio de Nunes e foi mandado passear Chipanda expõe Samito na comissão política a resposta foi de que ainda era miúdo e imaturo para ser candidato da Frelimo pedido de Samito foi exposto na sessão da comissão política que se recusou a debater o tema da associação Nunes sugeriu que o tema fosse discutido em retiro previsto para esta semana começo com Exaltino Exaltino como é que olha para esta machete do jornal evidência que diz que em algum momento o Samito foi exposto pela comissão foi exposto na comissão política pelo expando como é que olha para isso será que os jovens não tem lá aptidões para concorrer para serem candidatos sim quanto a este ponto eu acho que isto aqui até vai responder outra questão porque eu acredito que não é a primeira vez que se fala dessa questão de faixa etária para alguém ocupar um cargo com uma certa relevância aqui no país o próprio Vinácio Mundial passou por isso está a passar por isso então quanto a isso eu acredito que primeiro é vergonhoso se o critério que está a ser usado não tiver nenhuma implicação política mas só for por questões etárias eu acredito que é uma vergonha para falar a verdade porque até para mim seria mais interessante termos uma pessoa na liderança que ainda tem um certo fôlego e que ainda dá uma certa expectativa em termos de anos de trabalho eu acredito que até uma pessoa que está numa faixa etária juvenil nesse caso como dizem que ele é novo uma pessoa que já está acima dos 40 anos mas dizem que é novo é uma vergonha isso é uma vergonha eu acredito porque eu acredito que o que vai definir se uma pessoa é qualificada para ocupar um cargo é justamente o conhecimento é a bagagem que ele tem só que se nós formos observar dentro do próprio partido pelo que eu acompanhei no ano passado muitos posicionamentos do próprio Samito descontentaram muitas pessoas das alas dentro da Freelium e naturalmente o que ele pode querer como um desenho dentro do próprio partido pode vir a chocar com uma certa agenda que lá pode existir porque o Samito ele se posiciona um pouco mais a favor do próprio povo se nós formos a ver só as denúncias que ele fez sobre o que estava a acontecer em Cabo Delgado no ano passado e se nós formos a fazer um paralelo aqui com algumas pessoas que até são grandes altas patentes do próprio partido do Freelium vou dar exemplo por exemplo do Roque Silva que pega a questão de Cabo Delgado e banaliza de uma forma que aparenta que não está a acontecer nada em Cabo Delgado sendo que eu mesmo que estou aqui fui ligado por pessoas que têm familiares que estão a sofrer em Cabo Delgado ou seja parece que as pessoas que eles querem que ocupem cargos importantes de liderança no nosso país devem ser pessoas que em vez de se posicionarem ao lado do povo de mostrar o sofrimento que está em Cabo Delgado essas pessoas devem recusar é uma vergonha isso aí afinal que tipo de presidente nós queremos em Moçambique que tipo de presidente nós queremos tanto no partido do Freelium tanto no partido do Renan porque mesmo uma pessoa que tem mais de 50 anos de idade mas vão dizer que essa pessoa não tem qualificação para preencher a liderança da Renan tudo bem que é ao Congresso tudo bem mas a forma como invalidaram a própria concorrência dele a liderança da Renan faz parecer que uma pessoa que tem 50 anos que eu não acredito que seja uma pessoa nova não está qualificada para ocupar o cargo de liderança afinal que tipo de pessoa dentro dos critérios que vocês têm vocês acham que é uma pessoa que está preparada para ocupar um cargo de liderança será que essa será que essa esse argumento na verdade não é uma implicação política porque na minha forma de perceber isso não tem nada a ver com idade isso é só conversa para o inglês ver porque eu até vi o ministro da defesa que estava a fugir aqui o nome na altura que também quando pegou a questão do Cabo Delgado teve a coragem de dizer que mesmo onde os insurgentes estão a disparar nas pessoas as pessoas estão a viver de forma pacífica faz sentido isso aí esse tipo de pessoa que tem facetar que está preparada para ocupar um cargo de liderança se nós também tivermos um jovem por mais que não seja a presidência do país mesmo para você ser um ministro se você não está alinhado com essa agenda que se distancia daquilo que são as necessidades do povo nunca vão te ver como uma pessoa que é qualificada para ocupar um cargo de liderança é o histórico que nós estamos a ver por isso que hoje nós ouvimos posicionamentos absurdos por exemplo isto que nós estamos a falar hoje desses preços é esse tipo de pessoa que eles querem é esse tipo de pessoa que eles querem que não pensa duas vezes se ele for a receber uma ordem para vir dizer que a partir de hoje vamos subir o preço para a emissão de documentos de mil medicamentos é esse tipo de pessoa que eles querem uma pessoa que vai aceitar ser manipulada e trabalhar em prol de uma agenda e não uma pessoa que vai abraçar uma questão popular assim como o Samito fez em relação a cabo delegado que disse que não há pessoas que estão a sofrer lá há pessoas que estão a ser massacradas lá então é esse tipo de pessoa que eles dizem que é novo ou seja ser novo aqui é quando você se importa com os assuntos do povo é quando você tem uma agenda que vai abranger aquilo que são as necessidades do país é onde vão dizer que você é novo que você não está preparado é o que eu estou a ver é o que eu estou a perceber a pergunta do Ilus Fizeltino presidente João Maçã olhando para esta manchete que ilações nós podemos tirar eu acho que as declarações do veterano da luta armada de libertação nacional o Chipando foram infelizes nós só queríamos recordar aos moçambicanos o pai do Samito Machel quando assumiu a presidência de Moçambique tinha 35 anos de idade podemos ir podemos ir podemos ir a história de Moçambique tinha 35 anos nós estamos a falar de Samito que hoje tem 54 anos de idade este homem nasceu até vai fazer vai completar 55 porque nasceu em 1969 não é? estamos a falar de pessoa que vai completar 55 anos e é uma discussão em Moçambique que a mim começa a me a deixar triste esta coisa de nós olharmos as faixas etárias a juventude tem de facto a faixa que é dos 18 aos 35 anos de idade aqui está 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 no nosso ordenamento júri todo mundo sabe que jovem é dos 18 aos 35 anos a partir dos 36 anos estamos a falar nós estamos a lidarmos com homens com capacidade de fazer as coisas acontecerem mas por outro lado que país que país que nós pretendemos construir quando nós falamos por exemplo de cargos de relevâncias cargos de relevâncias estou a falar de cargo por exemplo de cargo a presidente da república é só para o vosso conhecimento para ser deputado da assembleia da república é dos 18 anos a própria lei determina deixa claro a partir dos 18 anos os jovens qualquer cidadão pode concorrer para o cargo de deputado da assembleia da república para cargos do presidente da república é todo cidadão maior não é a partir dos 35 anos de idade a partir dos 35 anos de idade então não é por acaso que isto vem estatuído na constituição não é por acaso que isto vem nas nossas leis ordenárias o que eu sinto no meu país este país nunca vai ter a velocidade que nós pretendemos não é quando relegamos a juventude em toda parte do mundo que desenvolve são os jovens não é em toda parte do mundo onde há desenvolvimento coloque os jovens à frente e nós não queremos dizer o seguinte que na direção do país apenas vamos colocar os jovens nós vamos colocar os moçambicanos sabe moderador eu estou contra quando nós colocamos esta questão de faixas olhando por exemplo o país a forma como é que ela possa desenvolver eu só vou dar um exemplo concreto o Enes Comit sai dali do município com 87 anos de idade 87 anos de idade não é estamos a falar de um indivíduo acima de 80 anos mas ele foi presidente do município por que que nós discutimos esta questão da liderança olharmos as faixas quando nós temos pessoas com capacidade de fazer de facto alguma coisa a outra coisa é do Venancio Venancio já passou 50 anos de idade significa que nós estamos a nos lidar com Camilo já passou 50 anos estamos a lidar com maçango já passou estamos a lidar com homens mesmo os jovens se passou 35 anos estamos a lidar com homens com capacidade de fazer alguma coisa então isso o que o que o que o que o que o que eu quero dizer muitas das vezes nós procuramos trazer algumas abordagens para debate nacional e muitas das vezes quando são pessoas é renomadas a semelhança do do chipande e muitas das vezes nós descredibilizamos se Samit Machel tem capacidade de dirigir o país que o partido abra o espaço se o Venancio Mondani tem capacidade de dirigir que o país abra o espaço se um outro cidadão um outro cidadão nacional tem capacidade de dirigir o país nós não podemos colocar em barreira porque isto aqui em suma vamos chamar de de barreira e muitas das vezes vem trazer aquilo que nós assistimos em 2018 quando este jovem aqui tinha a intenção não é de concorrer para 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 a presidência do município do Maputo em que nessa altura não colocaram em causa a questão da faixa etária colocaram em causa a questão dos valores ah porque no partido nós temos os valores então a pessoa que deve ir sei lá então tudo isto aqui está sendo trazido expande eu respeito muito este senhor na história de Moçambique são pessoas que nós precisamos de colocar o legado deles mas muitas das vezes eles perdem muito quando são dadas a oportunidade de emitir qualquer tipo de opinião porque nós olhamos aquelas pessoas que o povo ontem admirou mas ao mesmo tempo quer dizer aqui é uma doença maçango a mesma doença que está na Renamo de querer impedir que jovens possam concorrer para cargos de relevo também acontece na Frelim acontece em outros partidos então há um problema bastante sério que nós precisamos de resolver futuramente mas também digo aquilo que eu disse na minha intervenção o pai deste senhor aqui quando dirigiu a República de Moçambique até 1986 quer dizer durante aqueles 11 anos da sua governação ele pega que ainda tinha 35 anos e dirigiu o país então qual é o problema obrigado presidente João Maçango ilustre Camilo olhando para a manchete que ilações podemos tirar bom primeiro estou espantado com a manchete deste jornal porque a reunião da comissão política é uma reunião muito restrita e os assuntos ali tratados quando vem a tona vem em torno de um comunicado e no comunicado da reunião da comissão política em nenhum momento veio a questão de Samora Machel Jr agora a ser verdade que se falou de Samora Machel Jr na reunião da comissão política para mim e para qualquer jovem deste país acho que é uma boa notícia não é? é porque está a ser equacionado o nome de Samora Machel Jr ali dentro da comissão política se foi nos modos que o general Chipande falou ou não acho que isso pouco importa o que importa é que o nome de Samora Machel Jr está na Berlinda isto para mim é digamos a ser verdade esta manchete do jornal Evidências para mim esta é que é a grande se calhar notícia que nós possamos ter agora se o Chipande descredibiliza o Samora se não descredibiliza interessa que aquele borde da comissão política olhe para esta pessoa para esta entidade Samora Machel Jr como uma pessoa também capaz e aliás é uma pessoa que reúne consenso por aquilo que a gente vai lendo nas redes sociais que é uma pessoa que reúne consenso é uma pessoa que reúne simpatia de grande parte do povo moçambicano então eu acho por que que não se fosse o Samora eu se fosse o Samora Machel Jr depois de uma notícia destas eu anunciava ao povo moçambicano que pretendia ser candidato a candidato porque ele já tentou para o município de Maputo e foi inviabilizado e todos nós sabemos como foi inviabilizado a incursão dele para o município de Maputo então por que que não de alguma forma assumir-se candidato a candidato por que que não sim eu saia para as ruas e coisa e ainda bem que o general Chipande levou este assunto se foi ele que levou este assunto para a mesa da comissão política sim mostra ou desperta atenção a todos os membros da comissão política de que afinal de contas Samora foi bater a porta daquele que considera o pai e aí também a ser verdade esta notícia acho que o general Chipande desrespeitou muito a pessoa de Samora Marcelo Júnior que foi pedir foi mostrar a sua prontidão para se candidatar a candidato e o general Chipande levou uma conversa digamos de casa não sei com que intuito se esta notícia esta machete do jornal de evidência for verdadeira não entendo com que intuito é que ele levou para lá se foi para queimar a imagem de Samora Marcelo Júnior acho que o tiro saiu pela culatra porque o jornal de evidência veio pôr mais lenha na fogueira obrigado ilustre Camilo da Silva presidente João Maçango ilustre Zaltino a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do facebook nosso muito obrigado temos aqui vários comentários na nossa página do facebook temos aqui o comentário do Issa Mateus que diz o seguinte falhamos quando mandamos embora os portugueses isso é visível temos aqui um outro comentário da Ivone que diz que que Deus abençoe Moçambique temos aqui um outro comentário da Ivone dizendo que o Camilo se converteu continuando temos aqui um outro comentário na nossa página do facebook Brito Blas está de parabéns o Camilo hoje bom obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do facebook agora iremos centrar as nossas atenções no nosso tema central que é terrorismo em Cabo Delgado muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV GoTV TV Cabo mas antes de avançarmos para o nosso tema central vou ler alguns comentários depois vamos conferir o nosso intervalo temos aqui comentário do Danilo que diz que o programa está top estou a gostar Aurélio muita lucidez por parte do Camilo merece um aperto de mão o que é que está a acontecer hoje estão a falar muito do ilustre Camilo peço para dizer o que é que está a acontecer o que é que está a acontecer eu não estou a perceber o que é que está a acontecer aqui mas para já iremos conferir um breve intervalo voltaremos a não piscar do olho o que é que está a acontecer Não perca esta quinta-feira, quando forem pontualmente 19 horas, o programa Curte Artes. Para o moçambicano dizer que teve uma infância boa, tem que sofrer. Em análise, é possível viver de humor? Eu construí minha casa com dinheiro de internet. Curte Artes, todas as quintas-feiras, aqui, na tua TV. Contamos consigo. Olá, não percam todas as quartas-feiras, debates, de uma forma super descontraídas, aqui, no programa Tudo Menos Nada. Vai ao ar, todas as quartas-feiras, às 18h10. Você não vai querer perder. Estamos de volta com o programa Diálogo na TTV. Hoje, em Diálogo, nós recebemos o analista político Camilo da Silva, recebemos o presidente João Massão, também recebemos o ativista social Exaltino. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Muito obrigado. Obrigado também a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cabo e através da Star Times. Centraremos agora as nossas atenções no nosso tema central, que é terrorismo em Cabo Delgado. Começo com o Ilustre Exaltino. Ilustre, hoje os moçambicanos vivem numa situação... Não, sem nenhum problema, sem nenhum problema. Exaltino, eu estava aqui no intervalo a questionar. Na comissão política, está-se a falar de muitos nomes para candidatos a candidato, que sejam um, três ou cinco. Nós ainda não vimos a transpirar nenhum desses nomes. Como é que, só porque se falou o nome de Samora, veio como manchete de um jornal de Samora, preocupa... é uma pedra no sapelo. O que eu estou a perceber, Samora Michelle Jr., é uma preocupação dentro daquilo que é a associação do presidente Filipe Jacinto Nunes. Parece que... Mas o Samito não é miúdo. Fez 54 anos em novembro, não é miúdo nenhum. É o homem. Mas o que eu estou a dizer é a preocupação que ele transpira quando o nome dele é mencionado. Quer dizer, até já vem como manchete que foi equacionado... Quantos nomes são equacionados ali? Que eu saiba, por aquilo que a gente ouve falar, são cerca de 16 nomes que foram propostos numa primeira fase e nenhum desses nomes veio assim, com tanta infusão, com tanto... Quer dizer, é caso para nós que estamos aqui a pensar e levar isto de uma forma, digamos, a sério. Obrigado, Ilustre Camilo. Temos aqui alguns comentários na nossa página do Facebook. Almirante, parabéns ao Ilustre Camilo pelas reflexões a favor do povo moçambicano. Gostaria que continuasse assim, Ivone, Januário. Camilo, quero o seu número de M-Pesa. Temos aqui um... Entre outros comentários, muito obrigado. Ilustre, centraremos agora as nossas atenções no nosso tema central, que é o terrorismo em Cabo Delgado. Começo com o Ilustre exaltino. Ilustre, hoje os moçambicanos vivem numa situação trágica e difícil, a situação de terrorismo. Quais são as causas e as soluções desta situação? Exaltino. Sim, aproveitar primeiro para abenizar ao Camilo, porque parece que o processo de conversão está realmente muito interessante. Eu até não esperava essa postura hoje, então é uma coisa de parabenizar. Já quanto à questão de Cabo Delgado, primeiro é que este assunto é muito nebuloso e a forma como se trabalha esse tema aqui em Moçambique é para que haja uma super campanha de desinformação da população. Eu cheguei num nível até de ver militares que vão para Cabo Delgado e que nem sabem qual é a verdadeira causa da guerra em Cabo Delgado. Só para ver o nível do absurdo que é. Ou seja, uma pessoa vai para a guerra, nem sabe qual é a real causa. Ele diz que vai porque está a lutar pela nação, está a lutar para defender a soberania do país. Mas a questão de Cabo Delgado é muito mais profunda do que uma análise rasa. Primeiro, vamos observar uma coisa. Se é uma informação que se tenta de toda forma boicotar aqui em Moçambique, é informação relacionada a Cabo Delgado. Eu me lembro que numa das entrevistas do presidente da República em Portugal, acredito que lá também estava aí na procura de alguma ajuda, ele teve a coragem de dizer que é normal um jornalista simplesmente resolver desaparecer. Isso era um jornalista português que veio aferir o que estava a acontecer durante a guerra em Cabo Delgado, nas matas, porém em 2020. E terminou assim. Um pai de família que o governo português estava a procurar saber onde está o nosso familiar, onde está o nosso cidadão. E a resposta que foram dados é essa. Ou seja, há um vento muito grande que se cria sobre o assunto de Cabo Delgado, que acaba fazendo o próprio povo não saber quais são as verdadeiras causas da guerra em Cabo Delgado. Vamos observar, por exemplo, as altas patentes que nós temos aqui no país, que sempre estão no negacionismo em relação a Cabo Delgado, ao ponto do Roque Silva, por exemplo, recusar a existência de qualquer foco de insurgência em Cabo Delgado. Isso é uma vergonha preocupante. Porque, por um lado, nós estamos a ouvir que em Cabo Delgado nada está a acontecer. Mas quando você entra no WhatsApp, quando você entra em outras mídias sociais, você acaba sendo bombardeado por muitas pessoas que estão a ser decapitadas. Eu fui ligado, me informaram que há meu familiar. Acabamos de fazer a cerimônia fúnebre dele e eu perdi o meu familiar em Cabo Delgado. Já quando há um contraste de alguém que está num cargo de liderança aqui no nosso país, que deve garantir que o povo seja bem informado, mas que vem dizer que as pessoas estão a usar mal as redes sociais, estão a informar mentiras, estão a espalhar desinformação. Isso é um absurdo muito grande. Eu vi o próprio governador em Cabo Delgado, que teve a coragem também de se posicionar de uma forma vergonhosa em relação a esse assunto, ao ponto de incumbir aos jornalistas uma certa relação com os grupos terroristas. Ou seja, uma responsabilidade que deveria se aferir realmente o que causa, acabaram culpando até os próprios jornalistas de terem envolvimento com o que está a acontecer em Cabo Delgado. Eu me lembro que eu fiz um trabalho, um vídeo, em que eu reportava a perseguição dos jornalistas aqui em Moçambique. E num dos vídeos que eu coloquei naquele trabalho, apareciam jornalistas em Cabo Delgado a serem espancados por militares, para não reportarem o que estava a acontecer. E dentro disso, muitos jornalistas moçambicanos que queriam aferir o que realmente estava a acontecer em Cabo Delgado, começaram a desaparecer. Ou seja, todas as pessoas que procuram passar a veracidade do que acontece em Cabo Delgado, ou são espancadas, ou simplesmente desaparecem. Aí o que acontece? Vamos dando margem para que toda a desinformação que eles querem passar para o povo, acabe sendo passada. Porque muita gente diz que não. Foi um ataque religioso. Quando aquilo inicia no dia 5 de outubro de 2017, vieram lá, eram uns 30 insurgentes quando iniciou. Chegaram lá, até mataram umas 5 pessoas na primeira invasão que fizeram. Então, as pessoas tiveram uma percepção que não. Em Cabo Delgado está a ver essa guerra por questões religiosas e talvez porque querem explorar petróleo. Mas essa questão até da própria exploração foi um pouco superficializada, dando a entender que era mais uma guerra religiosa, onde o grupo terrorista queria se instalar em vários países aqui. Mas quando nós vamos observar uma coisa muito interessante, quando começou a haver uma revidação por causa dos ataques que aconteceu em Cabo Delgado, em vez de haver um esforço para nós termos forças armadas para protegerem a população, o que eles faziam era proteger as bases que permitem a extração de gás. Não sei se estão a ver o absurdo que é isso. Em vez de proteger o povo, tinha 700 militares. Tinha 700 militares na base da total. Então, quando pessoas estão a morrer, em vez de proteger a base, em vez de proteger a população, essas pessoas estão preocupadas simplesmente em proteger a base. Eu não estou a dizer que não é para proteger a base. Mas do jeito como aparece e do jeito como acontece, parece que há um descaso em relação à morte e pessoas que ocupam cargos muito importantes aqui no nosso país banalizam esse assunto. É uma vergonha você ouvir de um governador, de um ministro da defesa, falar que os ataques dos insurgentes não constituem nenhuma ameaça à segurança dos cidadãos. Eu vi isso, tenho um vídeo disso, do ministro da defesa, a falar que pessoas quando chegam na tua zona e disparam e matam pessoas, isso não constitui nenhuma ameaça para a segurança das pessoas. Não sei se estão a ver a falta de respeito que é isso. Não sei se estão a perceber isso aí. Ou seja, quando as pessoas são baleadas, quando as pessoas são mortas, isso não constitui nenhuma ameaça para a segurança das pessoas, para a segurança do país. Não sei se estão a ver que isso é um surto para os cidadãos moçambicanos. Então são essas coisas que eu ouvi de pessoas que são mais velhas, até voltando, pegando aquele gancho da faixa etária. Eu sou muito novo, mas consegui perceber que isso é uma coisa absurda de pessoas que são muito mais velhas que eu, que estão a ver o que está acontecendo em Cabo Delgado, mas que dizem que aquilo não constitui ameaça para a segurança do Estado. Se pessoas quando são decapitadas, são mortas, isso não constitui ameaça à segurança, o que constitui ameaça então? Então, assunto de Cabo Delgado, na verdade, não é uma guerra muito pequena, há nações muito grandes, há uma nação principal que é a França, até vou aproveitar esse gancho na continuação deste assunto, que eu vou falar um pouco do próprio trabalho que a França faz em cima disso, porque até aquele posicionamento que o Presidente da República deu de que nós estamos muito tristes com o posicionamento da França, para mim aquilo é uma fantoxada, porque se você for a ver, só uma pesquisa básica, você vai ver que uma das pessoas que estava no próprio processo de formação dos insurgentes, aparece com o Presidente Macron, e eu mesmo fui na página do Macron, quando eu vi ele abraçar uma senhora assim, como se ele estivesse super preocupado com um amor muito grande pelas pessoas, mas eu comentei, eu disse, vocês deixem de brincar com os africanos, vocês veem aqui, destroem nossos países, estavam a controlar 14 países, que os franceses estavam a controlar, a desfazer a economia daquele país, a desfazerem, depois são as mesmas pessoas que você, a dever o Presidente da República, a abraçar uma criança assim, a abraçar uma senhora e dizem que estão preocupados, será que são essas pessoas que vão dizer que estão preocupadas com alguma coisa? Então nós temos que começar a ser sérios, o assunto de Cabo Delgado envolve vidas, eu vi miúdos da minha zona que eu cresci com eles em Boana Moreira, quando eu ouço uma pessoa que está ocupada um cargo muito grande num país, eu não aguento, porque há nossos familiares, há nossos primos que estão a morrer, não brinquem com os cidadãos moçambicanos, se vocês são adultos, acham que são qualificados para ocuparem cargo de liderança, tenham respeito com o povo moçambicano, quando dizem que isso não constitui ameaça para o povo moçambicano, o que quer dizer isso? O que quer dizer isso para o nosso povo moçambicano? Então é mais ou menos isso, vamos me desculpar, eu acabei me cedendo porque realmente eu vi coisas muito mais pesadas, que talvez por palavras eu não vou conseguir passar aqui, mas ao longo da nossa explanação vou apresentar mais alguns pontos e vocês vão perceber o impacto que isso está a ter, Moçambique é um dos países mais ricos, nós temos quase as maiores reservas de rubi, turmalinas, de todo mundo, não estamos a falar só de África, nós estamos a falar só de África, as descobertas que há em Cabo Delgado poderiam mudar a realidade do nosso país, ao ponto de nós estamos aqui andando a cobrar mil meticais, não sei o que, se esse dinheiro realmente da exploração de Cabo Delgado fosse canalizado para a economia do nosso país, iriam deixar essa vergonha de andar a cobrar mil meticais para as pessoas, nós devemos potencializar o nosso país, no Açambique, principalmente Cabo Delgado, a zona norte, tanto Nampula, tanto Niasse, são províncias muito ricas, por isso que há esse banho de mentiras, um jornalista quer ir para Cabo Delgado, quer filmar o que está a acontecer, se não é morto vai desaparecer, se não desaparece, vai ser espancado. Por que tem que ser assim aqui em Moçambique? Por que os jornalistas que vão reportar o que acontece em Cabo Delgado devem desaparecer? Por que um governador deve fazer piada com o sofrimento dessas pessoas? Obrigado, Iluxi Zaltino. Presidente, João Massango, imagens com dezenas de corpos militarmente uniformizados, estatilados ao chão, outros a serem degolados à facada, imagens com cabeças de militares degolados, como de troféus se tratasse. Comentários em torno disso, quais são as causas e as soluções desta situação? Massango, eu olho este assunto como pai, como pai. Nós estamos a ver um pai que sai, que nasce um filho, cresce e esse pai tem consigo a responsabilidade até de encorajar ao filho, vai cumprir o dever patriótico, não é? O filho sai, vai treinar, chega em Cabo Delgado, depois chega a notícia de que o seu filho perdeu a vida. Eu levo este assunto, sobretudo as pessoas que estão a assistir, vários pais que perderam os seus filhos, que estão a perder os seus filhos. Essas imagens que foram postas a circular, foi um choque total. Para o povo moçambicano. Foi um choque, continua a ser choque, não é? Porque nós nos encontramos numa situação em que, primeiro, as nossas Forças Armadas não têm aquela coragem de aproximar, senão a gente tem a informação vinda de forma em que alguém cai, porque é conhecido de alguém e faz chegar a informação alguma coisa. Eu quero traduzir exatamente isto porque os jovens que estão na frente do combate em Cabo Delgado são os nossos filhos, são os nossos primos, são os nossos sobrinhos. Tudo o que está acontecendo no teatro operacional, nós temos conhecimento. E eu quero traduzir exatamente isto porque quando mora, aquilo que dizia ao jovem exaltino, quando mora o filho do outro, quando mora o filho do outro, esses que não têm sentimentos, para ele não tem nenhum problema. Só poderão ter esse sentimento se um dia um filho dele também cair em combate. E dizer que, olha, aquelas imagens que nós vimos ali a ser degolado, eu filho do fulano X, aí o sentimento de facto vem. Olha, a situação de Cabo Delgado é um assunto bastante sério que nós não podemos levar assim de ânimo leve. Mas, ao mesmo tempo, nós temos questionamento ao comandante-chefe. Porque o Presidente da República já veio publicamente dizer que a situação em Cabo Delgado estava controlada. A situação em Cabo Delgado estava controlada, não é? E nós estávamos a fazer tudo para limpeza, não é? aos terroristas, etc, etc. Então, o que que com isso eu quero dizer? Nós queremos traduzir exatamente este pensamento bastante vergonhoso, exatamente daquilo que está a acontecer no teatro operacional. Há um documento que foi posto a circular há dias de alta patente, que vem como o título denúncia. Ele dizia o seguinte, olha, depois do ataque em Cojo, em Cabo Delgado, que nós vimos aquelas imagens, o comandante das forças ruandesas comunicou este assunto a quem? Ao Presidente Paulo Cagamê. Que nós usamos os drones e identificamos onde o terrorismo está, onde os terroristas estão, não é? E por sua vez, o Presidente Paulo Cagamê pega no telefone e liga para o seu homólogo moçambicano, neste caso, o comandante-chefe, que olha, nós já identificamos e as informações naquela carta que foi posta a circular é que naquela zona o próprio Presidente da República disse que não poderia atacar porque havia lá interesses. Vamos pegar as coisas aqui. É o ministro a desmentir que não, não há nada, mas nós estamos a ver jovens a morrer. São as altas patentes das forças armadas que desvalorizam a questão do terrorismo na província de Cabo Delgado. E eu quero traduzir este meu pensamento porque, independentemente de tudo, um dia esses senhores vão responder. Vão responder. E é preciso que nós penalizamos. Está na hora de nós responsabilizarmos o governo de Moçambique de tantas vidas que estão acontecendo. E na província de Cabo Delgado tem uma outra coisa bastante perigosa. Não basta o terrorismo, o ataque às forças armadas, tem exatamente a outra coisa bastante perigosa. É esta coisa de tráfico de órgãos humanos. Tráfico de órgãos humanos. Quer dizer, são militares, são civis a morrer. Você vai vendo aquele indivíduo morre e depois tiram de... Então nós estamos numa situação bastante caricata. 30 segundos. Em relação à França, o posicionamento da França, eu acho que tem legitimidade porque aqueles defendem os seus concidadãos. Nós vemos cá do nosso lado da forma como o governo de Moçambique levou exatamente estes assuntos. E por outro lado, quando não há valor da vida humana, olhando a pena para questões de negócio, olhando a questão ligada a coisas obscuras, muitas das vezes nós nos encontramos numa situação bastante... A situação de Cabo Delgado. E eu falo com toda fraqueza. Os moçambicanos, se não fazerem algo para fazer entender ao governo que a situação está... Hoje fala-se muito da negociação. Nós não podemos negociar com terroristas, mas é necessário que haja infiltração de pessoas para a gente procurarmos saber quem são esses indivíduos e procuramos saber o que esses indivíduos querem. Mas a informação está clara. Em 2016, quando foram um corrido, a maior parte dos jovens estavam a explorar a Rubina, a Manho Mir, a partir dali começou a questão da rebelião. Então, o que com isso nós queremos dizer? Queremos dizer o seguinte, nós estamos a olhar este assunto aqui de indivíduos que desvalorizam, mas aquele indivíduo, aquele pai que tem o seu filho, que tem sentimento, não é? Que sabe que o seu filho perdeu a vida, que sabe que o seu filho está à frente do combate, quando vê essas imagens que nós estamos a ver aqui, deixa-nos de facto a desejar. Obrigado, presidente João Maçã, o doutor Camilo da Silva. Quais são as causas e as soluções desta situação de cabo delegado? Também pode passar para um outro ponto, teremos que aceitar a conviver com o terrorismo, uma vez que está-se a lastrar para outros pontos? Bom, primeiro, tenho que enaltecer aqui a bravura destes jovens que se fazem à frente do combate contra o terrorismo em cabo delegado e depois endereçar os meus sentimentos a todos os familiares que perderam, a todas as pessoas que perderam seus familiares nesta guerra. Agora, nós não podemos olhar para esta questão de cabo delegado com emoção, com ânimo, com populismo. Temos que olhar a questão de cabo delegado como uma situação séria, muito séria mesmo. Em contraparte, eu acho que nós, tanto como Moçambique, tivemos alguma, digamos, fomos negligentes por a questão de cabo delegado. Hoje podemos evocar mil e uma coisas pela causa da questão do terrorismo. Sabemos que cabo delegado é um corredor para droga, por exemplo. Sabemos que cabo delegado estava a ser assaltado a saque pelos garimpeiros do norte de África. E isto criou quando, de alguma forma, as tropas de defesa e segurança começaram começaram a combater a questão do garimpo. Começou a eclodir a questão do terrorismo, mas ainda não com esse nome. Chamavam de insurgentes porque eram picos de pessoas que ganham a vida e recolhem milhões de um tráfico ilegal de minério moçambicano. Agora, vem-se agudizar com a questão e a implementação da questão da exploração do oil and gas, porque o mar de cabo delegado era onde se fazia sair aquilo que era o nosso recurso e entrar aquilo que era era logística para poder abastecer, seja o mercado da droga como também do garimpo dos recursos naturais. Moçambique negligenciou isso, quando eu digo negligenciou isso, foi porque hoje nós temos, falamos de que maioritariamente as pessoas que fazem ou que se fazem a esta guerra e chamamos de terroristas, são de influência muçulmana. Se nós recuarmos 20 anos atrás, 20, 25 anos atrás, vamos recordar que havia muitas crianças daquela zona norte do país, tanto de Cabo Delgado como de Nampula, a serem levadas para fora do país para estudar o islamismo. Que idade é que tinham essas crianças naquela altura? 9, 10, 11, 12 anos. Hoje são homens, hoje já são adultos, são esses que estão a difundir a religião islâmica naqueles pontos do país e até em todo o Moçambique. O que eu quero dizer com isto? é que a religião muçulmana é uma religião com muita influência e os muçulmanos são muito unidos. Quando vêm estes, digamos, que chamamos terroristas, que têm influência islâmica, primeiras pessoas que eles conseguem, digamos, capturar ou pôr do lado deles, são todos que professam a religião muçulmana, por causa desta influência que a própria religião diz. E nós negligenciamos, quando eu digo negligenciamos, porque essas pessoas, estas crianças todas, foram estudar em várias partes do mundo. O que que essas pessoas foram beber? Nós não sabemos. O que que elas trouxeram para o nosso país? Nós não sabemos. Então, eu digo, quando eu falo de negligência, falo de negligência a nível da polícia mesmo, da migração, porque nós tínhamos que ter controle do Ministério do Negócio Estrangeiro, tínhamos que ter controle dessas pessoas. Nós tínhamos que saber o que é que as pessoas foram estudar. Doutor, quais são as soluções desta situação? As Forças de Defesa e Segurança, em conjunto com a Samim e as Forças do Ruanda, de certa forma, conseguiram fazer um trabalho notável, porque flanquearam ou bloquearam tudo o que era acesso ao mar. O que está a acontecer neste momento, por isso é que eu digo ao Isaltino, para não olharmos isto de uma forma, digamos, emotiva. Guerrilha, não existe, digamos, únicas forças que combateram a guerrilha foram as Forças do Ruanda. Mas porquê? Porque se identificavam com estes terroristas, com estes al-shababes. Está a perceber? Nós temos que olhar. Quem é que abastece a estes homens que se fazem coisas? Se o Presidente Inhus e o seu governo foram buscar as tropas do Ruanda, é porque sabiam que eles tiveram a combater na zona centro-africana o mesmo mal destes que vinham fazer garimpo, desde que vinham promover o terrorismo nas zonas lá do centro-africano. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que o que está a acontecer neste momento, essas forças do terrorismo estão a ser encurraladas para o sul. Já não têm acesso ao mar, não têm logística. Então, o que é que eles fazem? Fazem-se alimentar pela população. Fazem-se alimentar pela população. Nós vimos nos vídeos a dizer que eles estavam, fizeram uma portagem, cobrar dinheiro, é porque não têm acesso à logística que sempre tiveram e estão a serem encurralados. Infelizmente, as imagens, digamos, horríveis, entre aspas, e com muito sentimento de egoísta, aquelas imagens eram horríveis de pessoas que são moçambicanas, que foram dizimadas pelos terroristas. É porque a guerrilha é uma forma de guerrear muito difícil de coisas. E esses terroristas, por causa desta influência árabe que eu estou a falar aqui, eles se confundem dentro da população. Quando as nossas forças passam e começam a ocupar, a gente ouviu dizer que as forças de defesa ocuparam esta e outra população, este e outro distrito, e efetivamente ocuparam. Mas, porque os terroristas estavam infiltrados com a população e as forças, em momento de distração e de repouso, foram dizimados por essas pessoas que estavam infiltradas na população. Agora, o que é que nós temos que fazer? Eu digo isto mais uma vez. Temos que ter a inteligência e a contra-inteligência a funcionar. O que está a acontecer é que nós não temos isto. Os terroristas sabem todos os movimentos das nossas tropas, mas as nossas tropas pouco sabem dos movimentos dos terroristas. O que é que nós temos que fazer? Temos que ter a nossa inteligência e a nossa contra-inteligência a funcionar. Se não tivermos isto, dificilmente, claro que com a estratégia que está-se a adotar, vão encurralando, vão encurralando, mas vamos ter baixas porque estas pessoas, de alguma forma, confundem-se com a população. Doutor, para fechar, considerações finais, olhando para o tema de hoje, terrorismo em Moçambique, também um conselho para todos que estão a acompanhar o nosso programa? Bom, eu sou da opinião de que nós temos que ser mais moçambicanos, mesmo aqueles que estão em Cabo Delgado e que, de alguma forma, acabam por acobertar com medo ou não estas forças terroristas que denunciem, façam chegar informação às nossas tropas e às tropas conjuntas que estão a ajudar Moçambique no combate ao terrorismo, para que acabemos, de todas as formas, com o sofrimento do povo e da população de Cabo Delgado. Estamos a ver um êxodo da população para a zona de Nampula e de Lixinga, se não me engano. As pessoas deixam aquilo que são as suas pertences, a sua vida, a sua vida social, etc., e profissional, para fugir daquilo que é o terrorismo. Isto porque, de alguma forma, estamos a pecar naquilo que é informação. Então, é um apelo que eu faço aqui para que sejamos mais moçambicanos, defendamos mais aquilo que é moçambicanidade, o nosso país, a zona onde a gente vive. Só fazendo as denúncias é que a gente consegue combater esta questão do terrorismo. Agora, em relação, eu estou muito preocupado com aquilo que foi o primeiro tema do programa, que é a questão dos serviços notariados, dos serviços nacionais de notariados. Eu também faço um apelo à população para que, desculpa, a esta instituição e ao Ministério da Justiça e Assuntos Religiosos, para que levem em consideração aquilo que são as capacidades do nosso povo, porque, de alguma forma, vamos estar a contribuir para que as pessoas deixem de estudar, para as pessoas deixem de procurar emprego, para que as pessoas deixem de viajar, para tudo, de uma forma. E, como o nosso país tem problemas sérios de produção nacional, importamos tudo, estamos a ver com o açúcar, o óleo, o sabão estão a subir constantemente, mas este custo não sei como é que a gente vai viver. Então, apelo ao governo para ser mais poderado e olhar para aquilo que são as necessidades essenciais do povo moçambicano. Obrigado, doutor Camilo da Silva. Presidente, João Massão, terrorismo em Moçambique, considerações finais? Também pode responder o segundo ponto. Temos que aceitar conviver com o terrorismo, uma vez que vai se alastrando para outros pontos? Tem aquelas coisas que, muitas das vezes, quando a gente traz, as pessoas não gostam de ouvir. Eu acho que o terrorismo em Cabo Delgado poderá terminar, acabar de uma vez por todas, no dia que a Frelimo sair do poder. A solução é tirar a Frelimo do poder. A saída da Frelimo do poder, eu entendo que vai ser o fim do terrorismo na província de Cabo Delgado. Muitas das vezes, quando a gente levanta este assunto, mexemos com algumas sensibilidades. Se o doutor afirma que, tirando a Frelimo do poder, pode-se acabar com o terrorismo? Não, acaba. 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 O terrorismo vai acabar. Quer dizer que a Frelimo é que provoca? Não, não estamos a falar da governação. Estamos a falar da governação. Não é possível. Não é possível. Não é. Nós, os moçambicanos, até hoje, não sabemos quais são os infiltrados. É preciso a gente recordar que, em 2016, os americanos disseram que os cabecilhas do terrorismo eram o Flano X e o Flano X. Eu fico preocupado hoje, quando as autoridades moçambicanas vieram dizer que a situação do terrorismo na província de Cabo Delgado estava controlada. Eu, hoje, fico preocupado quando as próprias autoridades reconhecem que a situação do terrorismo na Cabo Delgado ainda vai levar muito tempo. E, depois, é a mesma pessoa que transmite em vários inventos. Nós temos que fazer alguma coisa porque não podemos continuar a alimentar os nossos jovens como carne de ganhões. E ninguém amanhã vai saber responsabilizar daquele pai que tinha só aquele único filho. E aquele único filho foi e não voltou. A situação do terrorismo na província de Cabo Delgado, a situação de terrorismo, repito, precisa de ser estudado e analisado porque, na província de Cabo Delgado, aquilo que nós estamos a saber, por causa do nível da avalanche das riquezas que estão lá, está, de facto, a levantar esses assuntos. Primeiro, são os próprios nativos que não têm oportunidade. Não é dentro da própria... Isso cria, de facto, o descontentamento em pessoas. E eu quero trazer exatamente isto aqui porque nós não podemos continuar a alimentar essa tristeza de vermos jovens morrerem em frente do combate. Essas últimas imagens, só para terminar mesmo. têm muito reflexo na vida de qualquer cidadão nacional. E, sobretudo, para pais, aqueles que têm os seus filhos lá à frente. Então, o que temos que fazer? Ou processamos o governo de Moçambique, vai ter que ser processado e responsabilizarmos algumas pessoas para que, de uma vez por todas, nós paremos com isto. Porque nós sabemos que, quando chegar a hora de aquelas matanças parar, vão parar. Então, é preciso que nós pensemos exatamente nisto aqui. Eu estou tão triste, tão triste com a situação que está a ocorrer, não por uma questão de emoção, mas é triste. A gente vê os nossos militares nas imagens expostas a serem degulados às cabeças. Obrigado, presidente João Massão. E, Luiz, exaltindo, para fechar, outro aspecto é que é difícil ter acesso à informação sobre cabe delegado. Parece que nós não sabemos a real situação de lá. Às vezes, ouvimos que a situação está controlada, mas, por vezes, temos informações de que os ataques continuam. Exaltindo. Sim, até aproveitar o gancho aqui do Maçango, que mostrou um dos verdadeiros responsáveis disso. É o seguinte, primeiro aproveitar, já que são os últimos segundos, para endereçar condolências a todas as mães, jovens, familiares, primos, que sabem que perderam alguém, que até entraram em contato comigo depois de um trabalho que eu fiz sobre cabe delegado. Já, quanto a essa questão, na verdade, os assuntos de cabe delegado só vão se resolver justamente quando houver transparência. Por isso que a única coisa que até deixa muita gente descontente, porque o militar, por exemplo, quando ele vai à batalha, ele sabe que pode voltar morto ou vivo. Só que o que até tira a motivação dos militares moçambicanos é a falta de clareza em relação ao que realmente motiva a guerra em cabe delegado. E a censura que há por detrás de todos os jornalistas que querem pesquisar, que querem investigar e aferir o que está a acontecer. É o que deixa claro que há uma conivência. Se não tivesse conivência, não haveria a contradição de um vir dizer que tudo está controlado. De repente estamos a ver imagens que não refletem isso de portugueses que até hoje estão à espera dos seus familiares que desapareceram a vir investigar o que está a acontecer aqui. Ou seja, essas pessoas não podem dizer que não sabem quais são os verdadeiros motivos da guerra em cabe delegado. Porque nós vemos imagens todos os dias de jovens a morrer, mas ainda insistem mesmo assim. Eu sei que há vezes aquela medida para não deixar a população em pânico, mas do jeito como se trabalha as informações de cabe delegado, deixa claro que é uma conivência do nosso governo em relação a esta situação. E realmente precisa de medidas mais severas por parte da comunidade internacional, que eu até duvido que vai intervir, porque há nações muito poderosas que têm interesses aqui em Moçambique e que vão continuar a manter a guerra em cabe delegado até explorarem até o último centavo, até não ficar nada. Essa que é a agenda para cabe delegado. Então é importante que esse regime, que fica a sorrir e que diz que nada está a acontecer, que fazem piada com morte de pessoas, todos os dias seja derrubado. E isso é uma responsabilidade de todo o povo moçambicano. Por isso que se for para fazer-se algo, que seja todo o povo moçambicano a se posicionar em relação a isso. Três pessoas aqui não são suficientes, mas é importante que todos os moçambicanos comecem a abraçar. Não só as famílias que perderam os filhos, mas que todos os moçambicanos carengue andoram. Não espere ser teu filho militar a perder a vida para você falar disso. Não espere ser teu marido ou familiar a perder a vida para você falar. Agora que está a acontecer na casa do outro, chora conosco e todos nós vamos nos unir. O protocolo de Kimberley sobre os diamantes de sangue resultou. Nós também temos que ver a questão dos rubis em Moçambique. Se os rubis custam sangue, então tem que entrar um organismo internacional para resolver exatamente isto aqui. Obrigado, presidente João Massão. Obrigado, Iruxio Zaltino. Doutor Camilo, já estamos acima da hora. Este é o tempo do PCA, mas o presidente João Massão e o Zaltino concordam que a solução é tirar Afrelimo do poder. Em 30 segundos. Doutor Camilo, por favor. Bom, qualquer pessoa tem o livro de dizer o que acha que tem que dizer. A força do povo é que dita. Não é aquilo que o Massão e o Zaltino dizem. Se a força do povo for ou a vontade do povo for de tirar Afrelimo do poder, há mecanismos próprios para isto. Estamos, qualquer coisa como sete meses das eleições gerais, é aí que o povo fala, é aí que o povo deposita o seu voto, é aí que o povo vai tirar Afrelimo do poder. Mas não esqueçamos de uma coisa. É que, por exemplo, o Zaltino, se calhar, não viveu isso. Mas o Massão, com a careca dele, não pode ter memória curta, por causa da falta dos cabelos. A Afrelimo, independentemente de como está a governar ou de como pretende-se que se governe, foi Afrelimo que aguentou este país, mesmo no tempo da guerra dos 16 anos, em que pessoas eram decapitadas por moçambicanos. Não nos esqueçamos disto. Isto é muito importante. Um comédio de ter Afrelimo do poder é... Nós temos o sufrágio, nós temos o sufrágio. Temos o sufrágio e as pessoas são livres de votar em quem quer que seja. Afrelimo não é eterna no poder. Por isso é que estamos no multipartidarismo. Por isso é que existe o Partido Ecologista, por isso é que existe alguém que fala como o Zaltino. Dizem que há problemas de expressão... Como é que se diz? Liberdade de expressão em Moçambique, mas temos aqui um jovem muito, mas muito dinâmico em expressar-se. Não vejo esta questão da liberdade de expressão. Temos a Renanmo, temos o MDM e temos outros partidos pelos quais podem se unir, uma vez que são unânimos. O dominador comum é o mesmo, é Afrelimo. Juntem-se e derrubem Afrelimo junto com o povo. Vê uma mão levantada, Zaltino. Zaltino, em 30 segundos. Vê essa mão levantada. 30 segundos mesmo. 30 segundos, por favor. É realmente muito preocupante este último posicionamento. O Camilo está a ver muito bem, mas eu já estou a ficar preocupado porque se nós formos a ver a mobilização que a oposição fez para colocar a Renanmo no poder, não estamos a posicionar como alguém que pertence ao partido, mas se formos a ver a mobilização popular que aconteceu e os próprios resultados, Venécio escancarou de uma forma tão bonita que é impossível negar. Ele disse que quem quiser conferir os editais para aferir se a Renanmo ganhou ou não, escancarou aquilo na internet para qualquer pessoa ver, e eles estão a assumir o poder, mesmo com o resultado dos claros do que aconteceu, que até andaram a tirar pessoas aqui na cidade do Maputo para balhar, vieram aqui, que não foram responsabilizadas, que balharam pessoas. O meu amigo inocente foi furado o olho por causa das medidas que se tomam nesse país justamente para intimidar as pessoas. Então, dizer que as coisas simplesmente serão resolvidas assim, eu acredito que é uma grande mentira e nós sabemos, eu sei que nós sabemos, né? Nós sabemos, cada um está defendendo uma agenda, mas... Não tenho nada para dizer, já disse tudo. Obrigado, presidente João Massão, obrigado, doutor Camilo da Silva, obrigado, Ilustre Zaltino, obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook, nosso muito obrigado. Não perder logo a seguir o programa Show de Fred com o PCA Fred Jossias. Nós voltaremos amanhã com mais um diálogo aqui na TTV. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.